Gente, agora estamos aqui com a cantora Sara Beatriz. Sara, um prazer falar com você. Eu queria saber qual o seu conselho para as pessoas que estão aqui, que estão assistindo de casa, não deixarem essa chama de hoje apagar nos próximos dias. É aquilo, né? Eu sempre falo que a adoração, a entrega a Deus não permanece só em momentos ou horas de culto, né? Ela é todos os dias, quando você vai ao trabalho, quando você está no dia a dia, quando você está em casa, que você possa entregar a sua melhor adoração, que você possa ser de verdade, sabe, íntimo com Deus, sabe? Tenha relacionamento com Ele, para que a sua vida mude, para que a presença de Deus habite em você, porque isso é o mais importante. Muito obrigada, Sara. Pessoal, continuem acompanhando o Pleno.News na marcha para Jesus. Pessoal, continuem acompanhando o Pleno.News na marcha para Jesus.